Felicidade Sou outra pessoa Só quem me conheceu Antes de você Já pude perceber O quanto mudei Você veio pra mudar O meu destino Você menino Um sonhador Tirou do meu coração A tristeza e a agonia Libertou-me das fantasias E da solidão Transformou meu sorriso Em felicidade Com seu sonho lindo E amor de verdade Me mostrou a vida Amo você Ah, como eu amo Encontrei no seu abraço E no seu beijo Atente Razões pra viver Com você Pra você Amo você Ah, como eu amo Você faz a alegria Passa noite e dia Com sua magia No meu coração Transcrição e Legendas Pedro Negri Descomou meu sorriso Descomou meu sorriso E felicidade Com seu sonho lindo E amor de verdade Amo você Me mostrou a vida Amo você Amo você Ah, como eu amo Você faz a alegria Passa noite e dia Passa noite e dia Com sua magia No meu coração